Estamos na Praia Fluvial de Merelim hoje, fica aqui em Braga também. Hoje é um sábado, dia 10 de julho, mas a previsão do tempo é para chegar a 32 graus aqui em Braga. Então a gente veio super cedo, a gente chegou aqui, era 9h20, preocupada que a gente ia encontrar o lugar mais cheio, não ia conseguir um bom espaço, mas não tinha ninguém. Então foi ótimo, na verdade, que a gente vai conseguir aproveitar um período maior do dia também, sem muito movimento. O melhor horário, pelo que a gente percebeu da experiência de hoje, é ir das 9h da manhã ali até 1h da tarde. Depois desse horário começa a encher muito, chega muita gente. Se a gente chegasse depois desse horário, aí já era mais difícil de conseguir uma mesa, era difícil de conseguir um bom lugar para ficar. Eu achei fantástico o lugar, assim, muito provável que a gente venha mais vezes durante o verão aqui em Merelim.